Olá pessoal, estamos começando mais um programa Pré-ENEM 2022. Partiu passar? Bom, a aula de hoje é a aula de Biologia. É bom para você ir se preparando para a prova do ENEM no final do ano ou para alguma prova que você for fazer de vestibular também ajuda bastante. Então, bem-vindos e bem-vindas à aula de Ciências da Natureza. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos médios, eles são de comprimentos médios, estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM e um casaco. Bom, aqui no estúdio nós temos um painel longo, branco, monitores e as professoras e intérpretes de Libras, professora Lucimeia e Suzana. Então, bora lá para a aula de hoje. A aula de número 26, nós vamos falar sobre homologia e analogia. Contextualização, então, desses termos e conceitos. Bom, para começar a homologia e analogia, percebemos, então, que são conceitos adaptativos associados a uma evolução pela qual duas ou mais espécies distintas, diferentes, passaram ao longo do tempo, tá, pessoal? Até se consolidarem, se estabelecerem em um ambiente específico. Então, esses conceitos são associados a mudanças, a uma evolução, a mudanças que são originadas ao longo do tempo. Bom, essas mudanças, a evolução em si, ela é comprovada por uma série de estudos e evidências, tá, não é uma teoria, digamos assim, leviana, né, é uma teoria baseada em muitos estudos e muitas evidências. É a base da biologia, então, uma das bases da biologia. Então, algumas evidências são fósseis primitivos, de seres distintos, com características semelhantes aos seres viventes atuais. Essas características, elas podem ser tanto morfológicas, fisiológicas ou até mesmo de comportamento. Também, a evidência de órgãos vestigiais que atrofiaram ou que perderam suas funções ancestrais, né, funções que seus ancestrais tinham. Também, a própria embriologia comparada, tá, a embriologia comparada, então, ela faz uma recapitulação da evolução filogenética, né, a história, então, evolutiva dos seres vivos, através da ontogenia. O que seria a ontogenia, né? A ontogenia, então, é o desenvolvimento do ser vivo desde lá de quando o ovo é fertilizado, desde a fertilização até a vida adulta do indivíduo. Então, isso é a ontogenia. Então, essa também é uma evidência da evolução. Tá, mas o que é a homologia? Vamos relembrar ou vamos aprender. Homologia, então, é a análise de semelhanças biológicas entre organismos decorrente do mesmo ancestral comum, da mesma espécie ancestral comum. E a homologia é uma forte evidência evolutiva, né? Então, essas semelhanças, então, dos organismos atuais com alguns organismos já extintos, né, ancestrais, é uma forte evidência evolutiva. Bom, isso, então, nos traz perceber outros conceitos, como a irradiação adaptativa e a evolução divergente, né? Pode ser chamado tanto de um quanto outro, tá? Mas eles vão ser a mesma coisa. Então, quando vocês ouvirem irradiação adaptativa evolutiva ou evolução divergente, quer dizer o quê? Tem um ancestral comum, aqui, por exemplo, um roedor ancestral, e várias linhas evolutivas que originaram várias espécies diferentes, tá? Com adaptações ecológicas distintas. Então, vocês podem ver aqui na imagem, ó, um ancestral, um roedor ancestral, por exemplo, né, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, a pressão, então, ecológica foi fazendo com que ocorresse mudanças, adaptações, né? Adaptações ocorreram no nível ecológico, de onde a espécie vive. Um exemplo, né? Aqui ocorreu adaptações para viver num ambiente aquático, aqui, alguns ambientes de floresta, né, de voadores, adquiriram essa característica de voo, outros de caça, então, cada um adquiriu adaptações, né, referentes ao ambiente que vive, tá? Mas, eles vão continuar aguardando o quê? Semelhanças do seu ancestral, tá? Que, nesse caso, é um roedor, um roedor. Certo, pessoal? Já explico um pouquinho mais sobre isso. Outro exemplo, né, de ancestral comum, então, nesse caso, essa espécie ancestral, esse ancestral comum, né, um ovo, ele originou, então, raposas e cães domésticos. Então, essa espécie deu origem a duas ou mais espécies, que também é chamado de especiação. O que isso acarreta, né? Como eu comentei com vocês. Acarreta, então, um compartilhamento de semelhanças, nesse caso, morfológicas e também anatômicas, mas podem também ser fisiológicas e comportamentais entre as espécies. Aqui estão elas, as estruturas semelhantes, as estruturas homólogas, tá? Então, aqui nós vemos, por exemplo, um pterodáctil, que já é um ser vivo que está extinto, né? Então, uma ave e um morcego. Então, essa estrutura aqui, podem perceber os ossos, eles são, de cores iguais, eles são o mesmo, ele é o mesmo osso, só que com adaptações, eles são modificados, tá? Então, a função é voar, aqui a função de nadar, que é a foca e o golfinho, os mesmos ossos, só que modificados. Aqui a função correr, a função da estrutura, né? Correr. Um exemplo, o ovelha e o cão, o mesmo osso, só que modificado. E o ser humano, o musaranho, também, os mesmos ossos, só que modificados, né? Eles seguem o mesmo padrão, são os mesmos ossos, só que modificados, porque aí está adaptado para o ambiente que eles vivem. Certo? Então, apesar da enorme diferença da funcionalidade, né? Das funções desses seres vivos, os membros anteriores, que são o caso dessas estruturas aqui, de todos esses animais, contém o mesmo conjunto de ossos, tá? Então, que é o úmero, a una, o rádio, os carpos, os metacarpos e as falanges. Então, esse conjunto de ossos, eles foram herdados de um ancestral comum entre eles. Certo? Porém, evoluídos de forma distinta, diferente, para cada espécie. As diferentes cores, então, como eu já falei para vocês, são utilizadas na ilustração e evidenciam, opa, evidenciam muito bem as correspondências entre as estruturas ósseas adaptadas à necessidade de cada animal, que nesse caso aqui, como eu falei, voar, nadar, correr e agarrar. Lembrando vocês que as estruturas que surgiram independentemente em diferentes linhas evolutivas, também são chamadas de homoplasias. Certo? Aqui mais exemplos, aqui um tetrápo de ancestral, um ictiostega. Então, percebemos o membro do ictiostega e aqui os seres vivos mais atuais. Percebemos, então, o mesmo conjunto de ossos do tetrápo de ancestral, só que modificados. Então, dependendo do ambiente que esse ser vivo ele está. Esses conjuntos de ossos, então, se adaptam, se adaptaram ao ambiente que eles vivem. Certo? Então, ó, podem degustar um pouquinho a imagem. Olha que legal. Mais um exemplo para ficar bem certinho aí a homologia na mente de vocês. Aqui nós temos mais um exemplo de um ser humano, braço de um ser humano, a pata dianteira de um cavalo, aqui nós temos a asa do morcego e aqui a nadadeira de uma baleia. Os mesmos conjuntos de ossos modificados. a mesma origem evolutiva, então, que pode ser chamado de homólogas, estruturas homólogas. E nesse caso aqui, gente, não é a mesma função. Nos slides anteriores eu mostrei para vocês algumas funções parecidas. Aqui, ó, por exemplo, o braço, o ser humano, a gente serve para agarrar, por exemplo, a função. Aqui a pata dianteira do cavalo para se movimentar, correr, a asa do morcego para voar. E aqui a nadadeira de baleia, então, para nadar. Então, vocês podem perceber que são funções diferentes, mas os mesmos ossos modificados. Isso é homologia. Aqui, outro exemplo bem legal, gente. Olha a baleia, o esqueleto da baleia. Olha aqui que ela tem ossos pélvicos, ó. Aonde nós temos ossos pélvicos? No ser humano nós temos também, né? Então, olha só, tem aqui a pelve, aqui os ossos pélvicos aumentados. Temos a pelve, o fêmur e o isquio. A baleia possui, então, fêmur. Olha que legal. Modificado, claro, né? Então, esses ossos pélvicos, eles são encontrados em todas as espécies de tetrápodes. Todos, até mesmo os quinoandos, que nadam, como no caso a baleia. São homólogos e têm a mesma função que é a movimentação dos membros posteriores. Então, aqui nós vemos esse osso na baleia. Só que ela não possui membro posterior, né? E agora? mas ela apresenta um conjunto de ossos homólogos à pelve dos demais tetrápodes. Aqui é a prova do crime que ela tem um ancestral comum tetrápode. Outro exemplo de homologia, então, é a nível molecular, que é o código genético dos seres vivos. todos os seres vivos têm o mesmo código genético. Tá, pessoal? Todos. Então, nós temos código genético nas bactérias, nos fungos, nos protistas, algas, plantas, animais, todos os seres vivos têm o mesmo código genético. Representado, então, por esses nucleotídeos, né? A, C, T, G. O código genético é uma evidência também de que toda a vida compartilha de uma origem única. Olha que legal, né? Então, os seres vivos, então, vão ser formados o DNA, o DNA formados pelo código genético. Tá, ficou bem claro aí, gente, a homologia? Então, a homologia, a semelhança entre estruturas de diferentes organismos devida unicamente a uma mesma origem evolutiva, certo? Ó, mesma origem evolutiva. Prestem atenção. Então, as estruturas homólogas podem ou não exercer a mesma função. Lembra que eu falei para vocês, a estrutura pode ou voar, o membro pode voar ou nadar ou correr, mas pode ser que tem a mesma origem evolutiva, deve ter a mesma origem evolutiva, mas pode ter ou não a mesma função. Já na analogia, é diferente. São estruturas semelhantes, necessariamente, semelhantes, com a mesma função. Essas estruturas, elas necessariamente são semelhantes e têm a mesma função. mas não se relacionam evolutivamente, elas não têm parentesco evolutivo, tá? Então, isso se chama analogia, diferente da homologia. E aqui nós temos um exemplo bem clássico, né? Então, nós temos três tipos de asas. A asa de morcego e a asa de ave, elas têm a mesma origem evolutiva, então, elas são homólogas. as três têm a mesma função, né? Que é voar. Só que esses dois casos aqui são homólogos por terem a mesma origem evolutiva. Ó, o mesmo conjunto de ossos, só que modificados. Já a asa do inseto tem a mesma função, é semelhante, né? Serve para voar, é semelhante às asas de morcego e de ave, mas ela não se relaciona evolutivamente, não tem a mesma origem evolutiva. Então, isso se chama analogia. Então, a asa de inseto é análoga à asa de ave e análoga à asa de morcego. A asa de morcego é homóloga à asa de ave e vice-versa. Então, estruturas diferentes quanto à sua origem evolutiva, sendo adaptações à execução de uma mesma função. Beleza, pessoal? Então, mais uma diferença aí de homologia e analogia. A homologia é consequência da evolução divergente que a gente viu até agora. Lembram? Que é também chamada de irradiação adaptativa? Beleza aí, né? Agora, na analogia, ela é uma consequência da evolução convergente, que é também chamada de convergência adaptativa, que nós vamos ver um pouquinho agora. Então, as espécies, elas vão poder se relacionar dessas duas formas, dessas duas maneiras evolutivas, que é a evolução divergente e a evolução convergente. A divergente, nós já vimos, agora a convergente. na convergente, duas ou mais espécies que não têm nenhum tipo de parentesco ou analogia, possuem semelhanças estruturais e fisiológicas em decorrência a condições ambientais semelhantes. Então, esse exemplo aqui é bem legal. Se a gente olhar meio rápido, parece o mesmo bicho, parece o mesmo animal. Porque eles são muito semelhantes, mas eles não têm parentesco, gente. Então, isso é uma analogia. Por exemplo, golfinho é um mamífero. O ictiosauro é um réptil já fóssil. E o tubarão, que é um peixe, um condricht. Então, eles são muito parecidos, porque a pressão do ambiente que eles vivem, a pressão com o ambiente que eles vivem e exerceram nas estruturas deles, fizeram com que eles tivessem essas características semelhantes. E que não quer dizer que eles são parentes, tem parentesco. Certo? Então, não são aparentados e são muito iguais, são muito parecidos. Aqui, outro exemplo, um ancestral. Então, não tem um ancestral comum. aqui, cada um tem um ancestral. Então, o pássaro, a borboleta e o morcego, eles voam. São organismos, são seres que voam, mas eles não têm um parentesco. Certo? Um ancestral em comum. Então, isso é evolução convergente. mais um exemplo, então, para diferenciar a evolução divergente com a evolução convergente. Aqui, nós temos o ancestral dos vertebrados. Tá? Então, aqui, então, originou-se dois seres vivos, então, duas espécies. Essas aqui originaram tubarão, os condrictes, e aqui originou-se, então, o ancestral dos mamíferos. Esse ancestral dos mamíferos, claro que originou várias outras espécies, aqui em estudo, por exemplo, o golfinho e o puma. Então, o golfinho e o puma, por terem um ancestral comum, eles são mais aparentados do que o golfinho e o tubarão, porque eles não têm ancestral comum. Aqui está o ancestral desses e aqui está o ancestral dos peixes cartilaginosos, os condrictes. Então, o golfinho e o tubarão são estruturas, eles são, por mais que eles sejam parecidos, eles são análogos, são estruturas análogas. E é a evolução convergente, eles são semelhantes por eles terem as mesmas pressões ambientais, por viverem no mesmo ambiente aquático lá. E não, essas semelhanças não estão relacionadas a parentesco evolutivo. Então, evolução convergente. Já na evolução divergente, esse nó aqui, ele indica a cladogênese, a separação, então, a especiação. E também a formação de dois grupos a partir desse ancestral aqui, mamífero. Então, eles são mais aparentados. é uma evolução divergente. E eles possuem homologias também. Questões do Enem. Vamos ver como que fica tudo isso na prática, como é que vai botar lá na prática na prova, certo? Preparados? Vamos lá, então. Primeira questão. Enem 2021. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. Certo? Beleza? O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas, em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. Olha como o Enem é fofo às vezes, Ele ajuda a gente. Então, até aqui, temos informações. Daqui até para cá, a questão enunciada nos traz informações, nos traz conhecimento. Daqui até aqui, Ele nos dá uma forte dica do que Ele quer ali embaixo. Vamos continuar aqui que eu já falo para vocês. A comparação dos olhos mencionada, representada, que tipo, representa que tipo de evolução. Então, quando eu disse para vocês que o enunciado nos dá a dica, está aqui a dica, já mostro. Possuem olhos semelhantes, estruturas semelhantes, que no caso dos humanos e dos cefalópodes. Apesar da distância filogenética, aqui está a chave. Eles não têm um ancestral comum, muito recente. É muito distante o ancestral deles. Então, eles são distantes filogeneticamente. A história evolutiva deles é muito distante, por mais que eles sejam semelhantes. Então, que tipo de evolução é essa, gente? Pensa aí enquanto eu vou falando. Letra A, aleatória? Letra B, homóloga? Letra C, divergente? Letra D, progressiva? Ou letra E, convergente? é bem conceitual mesmo que a gente viu na aula. Lembram? Distância filogenética e semelhança? Evolução convergente. Já que está perto, eu vou mostrar aqui rapidinho de novo para vocês. Semelhantes, mas o ancestral comum bem distante. Eles não têm um ancestral comum recente. Então, por mais que eles sejam semelhantes, eles não têm uma ancestralidade recente. a história evolutiva dele é bem distante. Certo? Então, evolução convergente. Voltando, voltando, voltando. Quem acertou, parabéns. Rapidinho, então, a última questão que está acabando o nosso tempo. Outro, então, outra questão do Enem 2021. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente. um peixe linguado, nesse caso aqui, um peixe, ó, está mimetizando, aqui é o peixe linguado, um peixe leão e uma serpente marinha. Olha que legal, o polvo mimetizando aqui, ó, o peixe linguado, o polvo mimetizando o peixe leão e o polvo mimetizando a serpente marinha. Olha que parecido que eles ficam, né? Muito show isso aí. Tá, até aqui é conhecimento, é informação. Vamos ver o que é anunciado quer? Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos, o que aconteceu com os povos? A, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais? B, passaram por mutações similares a esses organismos? Letra C, observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Letra D, resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. E letra E, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Agora que vocês já estão craques em homologia e analogia, o que vocês me respondem? Tcharam! Letra E, então, sobreviveram às pressões seletivas do ambiente, né? Com esses comportamentos. Eles sobreviveram assim e, continuaram passando para os seus descendentes ao longo do tempo essas características. Evolução. É o máximo, né, gente? Então, ficamos por aqui. Agradeço a sua visualização. Então, espero ter ajudado. Um beijo e forte abraço. e aí e aí e aí e aí